E aí galera, beleza? Cara, eu vim propor pra vocês, né... Desculpa. Eu vim trazer uma proposta de reflexão pra vocês. E eu quero perguntar o que é, qual é a diferença de ensinar, ensinar algo, qualquer coisa aí, e de doutrinação, tá? Porque é o seguinte, hoje eu postei no grupo do Suco de Uva, um vídeo falando sobre mais-valia, né? E um dos integrantes lá, ele disse que aquele vídeo era doutrinação, né? Eu disse que não era doutrinação porque era apenas um professor ensinando a matéria. Beleza? Aí entrou um outro cara, um outro rapaz também, um grupo, falando que qualquer ensinamento é doutrinação. E aí ele colocou a definição de doutrinação, eu coloquei uma outra definição de doutrinação, né? Onde diz que há uma diferença, né? Entre ensinamento e doutrinação, propriamente dita, né? E aí ficou isso na minha mente. Por exemplo, eu, eu acredito que existe uma forma de ensinar, né? Por exemplo, eu vou ensinar sobre nazismo. Por exemplo, eu vou mostrar o que era o nazismo, como o nazismo funcionava e o que ele representava. Beleza? Quais eram os ideais, tal, tal, tal. E outra coisa, é eu te ensinar a ser um nazista. Entendeu? Eu ensinar uma pessoa a ser nazista, isso, na minha opinião, é a doutrinação. Beleza? Eu ensinar o que é o nazismo, não é doutrinação, é um ensinamento. Lembre-se que os dois são ensinamentos, tá? Mas existe uma sutil diferença, se você consigo captar aí. Beleza? Então vamos lá, voltando ao meu exemplo do mais-valia. Tá? No vídeo, era um professor explicando, né, o que era a mais-valia. Eu vou deixar linkado aqui na descrição. Tá? Mas eu vou dar uma definição aqui bem rápida. Tá? O mais-valia é o lucro bruto que o que o empregador tem sobre o trabalho do funcionário. Beleza? É mais ou menos isso. Tá? Segundo, é um pouco mais complicado que isso, tá bom? Vamos supor assim, vou explicar aqui, dar um exemplo do meu trabalho, tá? Por exemplo, eu sou mecânico e a revisão mecânica custa 100 reais na loja onde eu trabalho. Tá? Custa 100 reais. O meu dia de trabalho é 50 reais. Eu faço uma revisão mecânica em 3 horas. Beleza? Então o que acontece? Nessas 3 horas eu me paguei, eu paguei o meu dia, e dobrei o meu dia e eu ainda garanti mais 5 horas de trabalho de lucro, né? De lucro bruto para o meu empregador. Isso é a mais-valia proposta por Marx, tá? É... Desculpa, isso é a mais-valia. Aí a proposta de Marx, Marx pegou essa teoria da mais-valia e aplicou é... tipo, a sua ideologia, né? Aí começa a parte da ideologia, que é que isso é um absurdo, que isso não deve acontecer, que o trabalhador é explorado por causa disso. Tá? Beleza? Só que eu falar o que Marx achava disso é doutrinação. Entendeu? A gente vai pegar essa sutileza. Porque é isso que o professor nessa aula que eu deixei aqui na descrição, ele está fazendo. Vamos supor que eu vou falar sobre Adam Smith, por exemplo. Eu vou falar assim, ah, Adam Smith acreditava que o mercado se autorregula. Entendeu? Segundo o Adam Smith, ali, o mercado se autorregula e não precisa de... é... não precisa de regulamentação estatal para isso. Entendeu? Eu estou doutrinando vocês a serem liberais? Eu estou falando que Adam Smith acreditava. Tá? Então, eu não consigo ver doutrinação nisso. Então, eu quero trazer essa proposta para vocês. O que é doutrinação? Tá? Me digam aí nos comentários. Beleza? Até a próxima. Fui.